Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News 28 de março de 2012. Exames realizados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostram que o tumor de laringe diagnosticado em outubro do ano passado desapareceu. Agora há pouco o ex-presidente divulgou um vídeo no qual agradece a família e ao povo brasileiro pelo apoio. Eu hoje recebi a notícia mais importante que um ser humano poderia receber depois de cinco meses fazendo o tratamento de um câncer. Recebi a notícia de que conseguimos vencer o câncer. E eu gostaria nesse momento de agradecer a Deus, porque sem ele possivelmente isso não teria acontecido. Segundo, agradecer a minha família, em nome da minha família, agradecer a dedicação da Marisa, que sem ela possivelmente também eu não tivesse o tratamento e a disciplina que tive. Em terceiro lugar, agradecer os médicos, a direção do sírio e agradecer sobretudo a cada funcionário, do mais simples ao mais importante funcionário, do mais unido ao mais graduado, porque sem a força deles, certamente eu também não teria vencido. Agradecer a solidariedade das lideranças políticas do Brasil inteiro, sobretudo da minha querida companheira Dilma Rousseff, presidente da República, que com a sua experiência de ter vencido um câncer também, foi um alento a cada vez que conversava comigo e a cada vez que me dizia, força, presidente, que o senhor vai vencer. Depois agradecer ao povo brasileiro, porque eu acho que a força do povo brasileiro, a reza, a fé, a solidariedade, é uma coisa que não tem preço e a gente não consegue medir. E também agradecer àqueles que acreditam no futuro desse país. Eu sou uma pessoa que acredito no Brasil como jamais imaginei acreditar. Não tem país no mundo que esteja mais preparado para crescer, para vencer do que o Brasil. Eu agora volto à minha militância política com muito mais cuidado, muito mais maduro, muito mais calejado, pensando em primeiro lugar em cuidar da saúde, mas sobretudo continuar lutando para ver se a gente consegue melhorar a vida do povo brasileiro um pouco mais. Morre o escritor e jornalista Milor Fernandes. Segundo familiares, ele estava em casa no Rio de Janeiro e sofreu uma falência múltipla dos órgãos e parada cardíaca. O corpo será velado amanhã. Depois será cremado em cerimônia restrita à família. Em novembro do ano passado, Milor Fernandes recebeu alta depois de quase cinco meses hospitalizado. Em fevereiro de 2011, ele havia sofrido um acidente vascular cerebral. De acordo com a certidão, Milor nasceu em 27 de maio de 1924, embora dissesse que a data correta era 16 de agosto do ano anterior. Aliás, o registro de nascimento sempre foi motivo de piadas do próprio escritor. Ele costumava brincar que percebeu somente aos 17 anos que o nome havia sido escrito errado no documento. Ele nasceu Milton Fernandes, mas um erro de grafia o transformou em Milor. Desenhista, tradutor, jornalista, roteirista de cinema e dramaturgo, Milor obteve sucesso em todas as áreas em que atuou. Em 1938, começou a trabalhar profissionalmente na revista O Cruzeiro e no final dos anos 60, fundou o Pasquim, publicação que se tornou célebre pela luta contra a ditadura. Milor deixa dois filhos e um neto. Polícias afirmam que vão reforçar a segurança em São Paulo e em Jundiaí contra as brigas de torcidas do Palmeiras e do Corinthians. Os times jogam logo mais pelo Campeonato Paulista. Torcedores suspeitos de participação nas brigas do último domingo, que resultaram nas mortes de duas pessoas, ainda são procurados. Cinco suspeitos foram presos nesta terça-feira, todos integrantes da Mancha Alviverde. Eles serão investigados por vários crimes, como homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal e formação de quadrilha. A polícia prendeu computadores nas sédios da Mancha Alviverde e Gaviões da Fiel. Apesar da Federação Paulista de Futebol ter proibido a entrada das duas torcidas nos estádios, a Gaviões da Fiel informou que não foi notificada sobre a suspensão e que, por isso, irá ao Pacaembu hoje à noite. O Corinthians enfrentará o 15 de Piracicaba. O protesto paralisa a maior central de abastecimento da América Latina, a SEA GESP. Cerca de 400 pessoas, segundo a Polícia Militar, bloquearam a pista da Avenida Gastão Vidigal, na Zona Oeste de São Paulo. A manifestação chegou a bloquear os dois sentidos da via. A passeata foi organizada por donos de bancas e caminhoneiros. O grupo fez uma passeata contra a cobrança de uma taxa de permanência de caminhões no entreposto. Os veículos tiveram permissão para entrar na SEA GESP hoje, mas não houve abastecimento nem descarregamento de mercadorias. O valor da taxa para permanência no pátio ainda não começou a ser cobrado, nem foi definido. A cobrança faz parte de um projeto de controle de circulação no entreposto. Os manifestantes dizem concordar com as medidas de segurança, mas não com a taxa. Hoje o paulistano sentiu a queda da temperatura de pelo menos 5 graus. Agora à noite deve apenas garoar e é bom preparar os casacos porque o frio continua. Acompanhe a previsão para os próximos quatro dias na capital paulista. Amanhã deverá ser registrada a madrugada mais fria do ano em São Paulo. A mínima deverá ser de apenas 13 graus. Na sexta-feira haverá muita névoa ao amanhecer. Mínima de 15 graus. O fim de semana começa com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Máxima de 23 graus no sábado. No domingo o tempo abre, a temperatura sobe um pouco e a chuva deve ser rápida. Máxima de 25 graus. Pesquisa revela que cerca de 75% dos brasileiros nunca entraram em uma biblioteca. O estudo também revela que apenas 8% da população vai à biblioteca frequentemente. Segundo as entrevistas realizadas, a maioria das pessoas que frequentam este universo dos livros é do sexo masculino e está em idade escolar. Elas consideram o local próprio para estudar ou como uma área para lazer. Apenas 16% apontaram que a biblioteca existe para emprestar livros. Um dado curioso e paradoxal da pesquisa é de que o percentual de pessoas que nunca pisou neste tipo de espaço é praticamente o mesmo que diz saber da existência de uma biblioteca pública em sua cidade e ter acesso fácil a ela. Em razão desta última constatação, uma das conclusões é que o ideal não é mais proporcionar acesso às bibliotecas e sim fazer com que as pessoas passem a utilizar mais esse serviço. Cantor George Michael voltará aos palcos em setembro. Ele teve que interromper a turnê que fazia pela Europa por causa de uma pneumonia que o deixou internado por um mês. É o som de George Michael que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau. 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 Tchau.